Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu não quero mais casar, ficar solteiro é melhor Porque eu não consigo ter uma mena só Eu quero ter um montão Eu não quero ter uma Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu sou sujeito homem Agora eu tô curtindo Prefiro separar Do que ficar traindo Que tu ainda gosta dela Aguenta mais um pouco Porque o Robacena Já virou cachorro louco Eu virei putão da rua Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tá sabendo? Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua 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 Eu não quero mais casar, ficar solteiro é melhor Porque eu não consigo ter uma mena só Eu quero ter uma ou não Eu não quero ter uma Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu sou sujeito homem Agora eu tô curtindo Prefiro separar Do que ficar traindo Que tu ainda gosta dela Aguenta mais um pouco Porque o Robacena Já virou cachorro louco Eu virei putão da rua Eu vou te dar uma olhada 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 Eu vou te dar uma olhada